Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Wii, original, unique, individual, da edição 5 de 2024, especial aí de Natal. E na capa temos aí os lançamentos, olha só, novas fragrâncias, Lode Mediterrânea, uma pausa aí merecida para brindar suas conquistas. Vamos então ficar por dentro de tudo, lembrando se você quiser ler aí todas as informações, tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo, tá? Aqui tem as informações das novas fragrâncias, olha só, o tempo é ouro, aproveite-o intensamente, faça aí uma pausa, relaxe e celebre a preciosidade da vida. Aqui tem informações das fragrâncias, olha só, que combinam uma madeira elegante ao frescor cítrico e de flores delicadas, com um brilho jovial de notas frutais. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha no super like, tá? É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só o Well de Parfum, de 75ml, tem aí o Femme e o Home, por R$329,00 cada, promocionado aí com R$30,00 de desconto. Olha só os frascos aí na cor dourada, né? Ficaram bem sofisticados. Aí tem a loção hidratante, que não está promocionada, por R$89,00 e o Jode Banho por R$79,00. Aqui temos os presentes, olha só o kit de presentes prontos para surpreender ou ir. Temos esse estojo, Iconic 001, por R$429,00, com el de parfum, show e gel. E leva aí de presente, olha só, o creme de barbear. Um luxo aí de caixa, que acompanha. Temos aqui outras opções de presentes. O Escapam, 245, el de parfum, creme hidratante, desodorante e creme de mãos, por R$499,00. Já o estojo Jardim de Grace está por R$332,00, com el de parfum, de 100ml, loção hidratante de 200ml e um creme de mãos. Temos aqui também, olha só, o lançamento, né? O presente masculino, com el de parfum, de 75ml e um gel de banho, corpo e cabelo, por R$389,00. Já o feminino, olha só, você leva aí o el de parfum, de 75ml, mais a loção hidratante de 200ml, por R$389,00. A caixa não acompanha, tá? O combo. Qualquer coisa é só dar um pausa aí, pra verificar todas as informações. Temos aqui o presente, ele é Experiência, por R$706,00, que é o el de parfum, antitranspirante, ele é só desodorante e hidratante multifuncional pós-barba, por R$289,00. Aqui temos o Intense, e Conique 001, por R$379,00. El de parfum, mais gel de banho, corpo e cabelo, de 200g. Temos aqui, mais presente, olha só, temos aí o presente, cuidados, R$470,00, loção hidratante, de 400ml, mais necessaire feminino, por R$194,00. Já aí, o Lavillet, R$470,00, vai o el de parfum, de 30ml, e o creme hidratante, de 200g, por R$316,00. Aqui temos, mais promoções, mais presente, Madeleine, olha só, R$862,00, é o de parfum, de 30ml, mais loção hidratante, de 400ml, por R$279,00. Aqui temos o Lamorese 142, é o de parfum, de 30ml, mais sabonete perfumado, por R$214,00. Aqui temos o presente, olha só, Iconique Jardim de Grace, por R$79,00, vai aí, 3 sabonetes, Lamorese, olha só, Iconique e Jardim de Grace, tá? Aqui, presente, Cuidados Masculinos, por R$179,00, sabonete para barba, desodorante antitranspirante e hidratante multifuncional pós-barba. Natal na França, a magia das luzes, olha só, qualquer coisa para ler, é só dar um pause no vídeo, tá? Tem aí a tradição dos machês, o simbolismo dos presentes, Noel, La Collection, olha só, perfeita para você e para presentear também. Temos aí o masculino ou o feminino, por R$109,00 cada e com 3 fragrâncias de 5ml cada, tá? Vamos, então, folhear a revista em busca de promoção. Aqui temos promoção, Noel de Pafan de 75ml, olha só a experiência, por R$309,00. Vamos folheando, em busca de promoção, em busca de preço baixo, que é o que nos interessa, né? Já aproveita para deixar aí o seu comentário, do que você achou aí dos presentes, tá? De Natal Ui, temos aqui promoção, Noel de Pafan de 75ml, olha só, por R$309,00. Aqui tem promoção, tem preço baixo, Noel de Pafan de 75ml, Lamorese 142, por R$309,00. Cada um, tá? Aqui temos promoção também no 142, olha só, um floral branco, solar e elegante. Noel de Pafan de 75ml, tá? Tá por R$309,00. Aqui, clicou, comprou, acesse minha loja digital, onde você estiver e aproveite descontos exclusivos. Você escolhe os produtos e adiciona aí, clicando no ícone da sacola, olha só, o pedido vai para o WhatsApp da revendedora, né? Tem todas as informações e o pedido é feito. Cada detalhe importa, qualquer produto Ui pode se tornar presente. Olha só, é só adquirir as sacolas ou caixas, tá? Na tela, na tela, para você adquirir aí e montar do seu jeito. Temos promoção aqui, experimente encanto-se pela alta perfumaria Ui. Temos aí o El de Pafan, por R$309,00 cada. Os 706 e 142. E aqui os presentes para entrar no clima desta época do ano, Ui. Olha só, temos aí o presente, né? Lorde Mediterrâneo, por R$389,00. Você escolhe aí, tá? Se quer o masculino ou o feminino. Vai o El de Pafan e loção hidratante, o feminino. E o masculino, El de Pafan e gel de banho. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau.